Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Tentei o valor da rima na sessão, muito tempo sem ganhar, me enche de emoção Mas eu ganhei porque ele é moda e eu fiz o coração Quando eu não se mete, meu bonde tem samurai, meu bonde tem BR Meu bonde tem speed, meu bonde tem a Rá Meu bonde tem azeitona, na rua é nóis que tá O bambu luta medo, mandou até de manhã Hoje vai legalizar o mamero pra sua irmã E vai ficar suave, vai ficar naquele jeito Em 2017, Arashima Prefeito, onde é presidente de vez inteligente Bagulha doido, mata, gruta, pique, média, velho Eu sou o águia descendente, na casa não caio Acima e junto pro meu mano samurai Meu mano samurai, eu cheguei não, deixa um pra outro Forte abraço pra bebê do JR, tudo por rolha Caralho, solta esse beat, Robben 1, 2, 3, 4 Onde que ele foi, que ele foi, que ele foi, morreu, ôdio Cedo no meio, tá levando, levando, mas ralo, um gol dá foi outro E o JR é vendo o safado, olhando pro lado e olhando pro outro Alguém doido, bombando, se lhe ver no papo, minha rima nunca é o efeito Fala pra nós, essa é a sazão de ver se cagar, conseguimos olhar pro sabonete Meu cabelo, tô seguindo, olhando pro sabonete Cê tá rodando, eu te vai, meu nariz, eu dando o piscente Mamãe, meu balorante, seu nariz, eu te enfeite Dando um rolezinho de bike, meu nariz, não olha o piscente Tá ligado, meu parceiro, tua cara, que nem os olhos Um olho batando frito, e o outro não beijando Tá ligado que eu chego aqui, a rima pronta Como tu consegue pagar, a gloria da burrinha do cheiro da janta Ei, ei, ei Tá ligado que eu chego, meu marinal Fico com o dedo se batendo a pena pra cá Tanto fazer um patresto Tanto fazer um patresto, não Tanto fazer um patresto, não Tanto fazer um patresto, não Tanto fazer um patr épisode, então Não vou fazer um patresto, não Sua teça parece arraia fritada de 55 mil e o velho é o que eu tenho que fazer Eu não gosto de bater, eu não gosto de bater Eu não gosto de bater, eu não gosto de bater Pelo menos o meu corpo negou a B2 97 Eu não gosto de bater, eu não gosto de bater Eu não gosto de bater, eu não gosto de bater Eu olho lá pro retrovisor e vou andando na disciplina Horace tava dirigindo um carro, um freio no nariz por cima O bagulho tá vendo, se liga no papo neguinho Eu sou Alice Horace, o teu olho tá prendendo pra cima Então vem, vem do dode da Oscar Chegando no dedo elevado, meu bem não se liga no papo, puta de pariu O olho dele é te sinalidez, e o etapa cura como a B2 Ai, para de dobrou, mas aqui é a Vale, rola de Orneste menor Mas regime aparece até, um chacinho de chefe Bagulho é bem louco, cê sabe que cão, samurai cê não ganha Se pô botar no dente do fóquio, meu bem do raio tem repensação Tô tranquilão, eu chego com a nebela E tu é feio pra caralho Com futebol é sete dela Eu nego, tô tranquilão E manda sem besteira Pelo menos o meu nariz não é semelhante a uma chuteira Ai, eu vou mandar, vou mandar até pras minas Cê tá mandando pra cinticane mexendo a narina Vai, vai, cintando e mexendo a narina Vai, cintando e mexendo a narina Vai, cintando e aí Vai, cintando e aí É fim de força, um de união Ele é pro lado e pro outro e tu parece um camarão Equipe poderosa Vá, buraco ou dormiu Tu é meu cizê É uma puta que vem Fora se respirou E aqui ninguém sorriu Deu uma cafungada Puta que pariu Inveral morreu agora Sabe que comemora Já tá ainda fazendo triste Sabe quem não foi de verdade não Quando estava triste no meu coração Olhei para mim e me olhei pois irmão Você não pode ter me esquecido assim Olho pro celular da clara e pro celular da ti Era só um amigo que tinha uma narina Quando ele respira derrubou Maria Mirna Só um amigo que tinha uma narina Quando ele respira mataria o Maria Mirna Era um bebido de sol e ele saiu de banhar O olho fumando o pau quento fugando Vai! 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 Ai amorão Agora tu sabe que eu vou esplanar Enquanto cê tá rimando Tô nariz tá dancendo igual Gilbá Vai! 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 Uma passinha do bando sem braço, soltou a paciça de quem não enxergar Ai, vamos agarrumar pra agora que tu sabe, mano, que fala que na humildade O seu tênis tá todo sujo e jogou bola cinco horas na Praça da Trindade Você tava lá, eu te vi na humildade Será que você perdeu, ainda veio a pé de nova cidade? Aproveita porque minha visão tá cheia Pega a visão que o fim de semana é safadeza Aproveita que a minha visão tá cheia Pega a visão que o fim de semana é safadeza, mano Se liga que eu sou singelo Vou te perguntar de novo a sensação de não ver o papo reto Não tem como pros olhar pra lá, pro adi, pro outro, mas não é nóis que tá Se liga, não é levado em equite Nunca fuma uma grafada de Patrick O seu papo é o mesmo Se você não vai mandar um papo diferente, eu te respondo da mesma coisa Eu vou falar, não vejo papo reto, se eu olhar isso lá na minha frente Tá ligado, vagabandas Com a cara arrebenta igual a coxinha O moleque representa, olho picando e parece as marraquinhas Enquanto o tempo passa, mas eu vou gravar pra você O bagulho tá muito bem, escuta o que eu tenho que falar No meu parceiro tá ligado que vai ser improvisado Você chegou na pirota, mas olhando pro meu sabe Tá ligado lá pra fora, tô deixando o meu histórico e agora tô indo embora Aí, caralho, seis cigais com o outro Os dois são feitos pra caralho Segura aí, bota o pesadão DJ, ai rapaziada E aí